Ele falou da Copa do Mundo, no momento mais importante da Copa do Mundo, o primeiro a ser substituído foi o Vinícius Júnior. E era um jogador que estava dando respostas ao longo da Copa do Mundo. Não exatamente naquele jogo, mas naquele jogo até naquele momento, ninguém tinha dado respostas. E ele foi o primeiro a ser substituído. E aí pensando, projetando o futuro, em termos de comparação com o Mbappé, etc. Vinícius Júnior já é hoje o principal jogador brasileiro. Sim. Ofensivamente falando. Já é hoje o principal jogador brasileiro. E se é, eu não gosto dessa história de construir um time em torno de um jogador, mas ele tem que ser levado em consideração a partir da montagem da nova seleção brasileira como referência técnica ofensiva da equipe. Ele, Vinícius Júnior.